BABY BUS É! Isso é tão divertido! Esse lugar aqui parece muito divertido! Vai ser nosso! Esse lugar vai ser nosso a partir de agora! Grande, grande susto! Grande, grande susto! A pizza malvada chegou pra bagunçar! O hambúrguer diz o que devo fazer! O que será que ele achou? São bombas de pimenta! Iup, iup, vamos! Hambúrguer valente! Bombas de pimenta! Bombas de pimenta! Iup, iup, vamos! Hambúrguer valente! Grande, grande susto! Bum! Grande, grande susto! Bum! A pizza malvada chegou pra bagunçar! A batata frita diz o que devo fazer! O que será que ela achou? São bombas de ketchup! Iup, iup, vamos! Batata frita valente! Bombas de ketchup! Bum! Bombas de ketchup! Bum! Iup, iup, vamos! Batata frita valente! Grande, grande susto! Bum! Grande, grande susto! Bum! A pizza malvada chegou pra bagunçar! O refrigerante diz o que vamos fazer! O que será que ele achou? São bombas de gelo! Iup, iup, vamos! Refrigerante valente! Bombas de gelo! Bum! Bombas de gelo! Iup, iup, vamos! Refrigerante valente! Grande, grande susto! Bum! Grande, grande susto! Bum! 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 Eu sou o T-rex assustador! O T-rex tá chegando! Prontinho! Rudolph, vamos pra festa! Olá! Vamos lá! Pode sair, pessoal! Uau! Ai, é tão assustador! Olha que boca enorme! Ele vai comer tudo que tiver pela frente! Não tenha tanto medo! Isso é só um brinquedo! Não tenha medo! Pode vir! Ai, Connie! Tá tudo bem! Podem tocar! Corra! Por que elas saíram correndo? Eu sinto muito! É que... Está vivo! Vou! O que é aonde eu? Ah! 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 Ah, eu tive uma ideia! Shhh! Fica aqui, fica quietinha! Ah! 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 Oh, foi. Ah! 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 Shhh! Ah! 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 Não me ache, por favor! Não me ache! Ah! 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 Por favor, não me pegue seu dinossauro! Eu não tenho nada de bom! Ei, Dino! Ah! Venha me pegar! Você não me pega! Ai, essa doeu! Onde é que eu tô? Puxa, é tão alto! Não, não, não me pega! Não me pega! Não me pega! Deixa ele! Deixa ele em paz, seu dinossaioso! Calminha, gente! Nós entendemos tudo errado! Obrigado, Dino! Donnie, o que está havendo? A gente entendeu tudo errado! Ele não queria pegar a gente, só queria pedir ajuda! Ele precisa da nossa ajuda! Olha só! Tem algo preso na boca dele! Tô vendo! Deve estar doendo muito! Como nós podemos ajudar? Eu tenho uma ideia! Não adiantou! Tá muito preso! Não consigo tirar! O que nós vamos fazer? Então, vamos fazer isso juntos! Juntos? Vamos girar com isso aqui! Quando eu falar, puxa! Um, dois... Puxa! Um, dois... Puxa! Puxa! Um, dois... Puxa! Puxa! Legal! Conseguimos! É! Nós somos os amigos E um grande T-Rex Somos amigos agora Nos divertindo muito Vamos escorregar É tão divertido Escorregando nas costas dele Pra dentro da água Nós vamos nadar É tão divertido Brincando na barriga dele Estamos felizes Vamos, meus amiguinhos Vamos brincar juntos Vamos, meus amiguinhos Vamos dançar juntos Vamos dançar Meus amigos O seu cupcake estava uma delícia Eles estão voltando Se esconde, se esconde, pessoal O meu T-Rex Oba, agora vamos pra casa Ele está indo pra casa Tchau, Dino! Tchau! Vamos lá, Kiki Tá bem Olha só Eu ouvi falar que tem um ladrão Roubando comida por aqui Vamos fechar a porta Ouviram isso? Tem um ladrão Tão assustado E se o ladrão vier aqui? Então vamos nos esconder Esconde, esconde Eu gostei disso Deixa eu ficar com você É muito pequena Você está com uma cancha? Me desculpa Se o ladrão vier A gente espanta ele daqui Qual é? Vocês são muito pequenos Acham mesmo que podem espantar ele? Acho que eu ouvi alguma coisa Tem alguém chegando Quem será? Talvez o Kiki voltando Deixa eu chegar Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, ah, ah Oh, nossa doeu! Parece que tem muita comida gostosa aqui! Eu vou me fartar hoje! Ah, um delicioso hambúrguer! Ah, um cupcake! Ah! Vamos ver, tem mais alguma coisa? Ah, bataquinha! Ah! 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 Oh, legal! Meu favorito, um donut! Onde eu estou? Boa vida, vamos sequestrar-nos! Alguém nos ajude! Legal! Balas coloridas! Está vazio! O lobo pegou nossos amigos! O que devemos fazer? Temos que salvar eles! Mas nós somos tão pequenos e o lobo é tão grande! O que vamos fazer? Eu tenho uma ideia! Escutem! Que barulho é esse? Ah? Ah, não? Não? Ah, não! Tchau, já se che... Tchau, tchau! 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 Ah! Ah, ah! Mas o que aquilo? Aham, só uma bandeirinha. O que está vendo? Isso é estranho. Aham? Não. Aham? Venham comigo! Vamos! Aham? 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 Meus dedos! Vamos salvar nossos amigos! Pode sair! Aham? Balas coloridas? Vocês estão aqui, mas cadê o ladrão? Ele desmaiou! Essa doeu! Ah não! Ele acordou! Anda logo, pessoal! Não! Vamos lá! Nós somos balas coloridas! Vejam o que fazemos! Vamos lá! Vamos, vamos! Derrotamos o lobo-rei! Ho, 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 ho! Somos balas coloridas! Juntos! Ho! Juntos! Ho! Juntos! Ho! 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 Minhas mãos estão amarradas! Oh! Meus pés estão amarrados também... Ho! Quem fez isso comigo? O que aconteceu? Minha nossa! É o ladrão! Alô? É da polícia? Preciso de ajuda! Eu nunca mais vou roubar, Nadie! Eu nunca mais vou roubar, Nadie! Nos salvaram! São incríveis! Eu não vou mais duvidar de vocês só porque são pequenos! Obrigado! Mesmo a gente sendo pequenininho, a gente pode ser muito forte se unir nossas forças! É verdade! É verdade! Terminei o bolo! O Kiki vai adorar o bolo! Uau! Um carro! Uau! Uau! Que legal! Está se mexendo! Que legal! Uau! 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 E aí, pessoal? Puxa, doido! Que legal! Até logo! Eu vou pular mais alto! Um chapéu? Ah! Cadê o chapéu? Obrigado por pegar meu chapéu! Uau! Esse carro é muito legal! Eu quero dirigir! Não, eu ainda não terminei! Ei! Espere por mim! Volta, Doni! Uau! Foi legal! As balas estão brilhando! Ahá! Já sei o que fazer! Pare! É um sinal vermelho! É mesmo! Agora é minha vez! Não! Ah, qual é, Doni? Me deixa dirigir! Não! Não! Anda! Sai! Cadê o carro? Agora é minha vez! Não é minha! Finalmente! É! É isso aí! Oba! Solta! Eu disse que vou dirigir! Ai! Solta! Ai! É minha vez agora! Ai! Eu tô dirigindo! Não! É minha vez! Solta! Não! Sou eu que vou dirigir! Por que eles estão brigando? É um pouquinho! Um pouquinho! Cuidado! Oi, pessoal! Ai! Que carro legal, pessoal! Espera aí! Foi tão assustador! Espero que não se machuquem! O que é aquilo? Vamos lá ver! Tá bem! Tá bem! Está quebrado! Agora ninguém vai dirigir! Ah, desculpe! Eu não deveria ter tentado segurar o volante! É, me desculpe também! Eu só pensei em mim mesmo! Bom, pessoal! Que tal consertarmos o carro juntos? Ah! É uma boa ideia! Eu não consigo colocar isso de volta! Eu vou te ajudar! Obrigado! Agora é a última coisa! Oba! Tá pronto! Legal! Vamos dirigir juntos! Vamos lá! Tá legal! Preparar? Já! Não tá andando! Ei, Donnie! O que será que aconteceu? Ah, eu não sei mesmo! É um controle remoto! Ei, Balinhas! Será que posso usar esse controle remoto? Mas é claro! Não! Vamos dirigir um carro vrum, vrum, vrum! Todos juntos! Lá, 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 lá! Você está pronto! Vamos agora! Acelera, acelera! Zum, zum, zum! É tão divertido! Quanto divertimos! Vamos nos divertir! Ei, ei, ei! Ha, ha! Agora é minha vez! Prontos? Vamos! Vamos dirigir um carro vrum, vrum, vrum! Todos juntos! Lá, 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 lá! Você está pronto! Vamos agora! Acelera, acelera! Zum, zum, zum! É tão divertido! Quando dividimos! Vamos nos divertir! Ei, ei, ei! Ei! Crianças! Se acharem um brinquedo legal quando brincarem com seus amigos, não briguem! Se revezem! Vocês vão se divertir muito! Ha, ha, ha! Agora sim, tudo pronto! Uh, agora eu vou descansar! Oba! Vamos nos divertir! Eu vou! Rápido, escondam, pessoal! Opa, Donuts! Eu quero todos eles! São tão bonitos! E tão doces! Eu quero todos eles! Morre, pessoal! Morre! Não tem Donuts aqui! O Donut vermelho está fugindo do lobo! Olha esse lugar! É todo vermelho! É todo vermelho! É todo vermelho! Vou me esconder aqui! Onde estão os Donuts? O Donut amarelo! O Donut amarelo! Está fugindo do lobo! Olha esse lugar! É todo amarelo! Vou me esconder aqui! É todo azul! É todo azul! Vou me esconder aqui! O Donut branco está fugindo do lobo! O Donut branco está fugindo do lobo! Obrigado! O que aconteceu? Ei! Você veio aqui roubar os meus Donuts? Me diga! Desculpe! 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 É uma esteira pessoal! Olá! Nós adoramos ficar andando na esteira! O sushi vermelho está pronto pra ir Aqui está E mais um Vamos fazer um par Rodar e rodar Pelo restaurante O sushi amarelo está pronto pra ir Aqui está E mais um Vamos fazer um par Rodar e rodar Pelo restaurante Eu não consigo ver nadinha Nós não somos da mesma cor O sushi marrom está pronto pra ir Aqui está E mais um Vamos fazer um par Rodar e rodar Pelo restaurante O sushi verdinho está pronto pra ir Aqui está E mais um Vamos fazer um par Rodar e rodar Pelo restaurante Não tenha pressa Ah, tá bom Obrigada O sushi laranja está pronto pra ir Aqui está E mais um Vamos fazer um par Rodar e rodar Pelo restaurante O sushi rosinha está pronto pra ir O sushi rosinha está pronto pra ir Aqui está E mais um Vamos fazer um par Rodar e rodar E agora? Pelo restaurante Legal É um restaurante de sushi Podem entrar Puxa, tem um montão de sushi, mamãe E um, e um, e dois, e três, e quatro, e cinco Tem cinco deliciosos picolés aqui Kiki, vem aqui, vamos balançar juntos Tá bem Eu te empurro Tá Cinco picolés revezando no balanço Um dos picolés voa até o céu Faz um chapéu com pedaço de nuvem Ele se vira usando o chapéu Quatro picolés revezando no balanço Um dos picolés voa até o céu Faz uma saia com pedaço de nuvem Ela se vira usando a saia Três picolés revezando no balanço Um dos picolés voa até o céu Faz uma capa com pedaço de nuvem Ele se vira usando a capa Ele se vira usando a capa Ele se vira usando a capa Dois picolés revezando no balanço Um deles voa até o céu Faz um sapato com pedaço de nuvem Ela se vira usando o sapato Ela se vira usando o sapato Um picolés andando no balanço E ele voa até o céu Põe um pedacinho de nuvem na boca Ele se vira é tão doce Uau, todo mundo tá aqui